Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Hoje nós modelaremos as paredes do pavimento superior com a ferramenta parede do plugin 1001 BitTools. Então, vamos lá, criar primeiramente uma camada chamada superior paredes, tá ok? E já vamos deixá-la como corrente. Tudo que desenharmos, então, sairá na cor aqui avermelhada, tá ok? Vamos lá, então. Agora, precisamos ver qual altura que ficará essa parede aqui do pavimento superior. Então, aqui em camadas, vamos habilitar a estrutura do pavimento, a estrutura superior. Olha, basta apenas habilitar, já temos aí, temos que habilitar também a estrutura aqui da cobertura da caixa d'água, tá ok? Agora sim, conseguiremos ver a altura. Então, vamos lá. Aqui a ferramenta fita métrica, então, quanto tem desse ponto até esse ponto aqui, 3 e 24. Lembrando apenas que nós desenharemos a parede de piso a piso, ok? Até aqui, de piso a piso não, né? Porque aqui em cima não é piso, aqui em cima é a laje de cobertura. Nós desenharemos total para fechar aqui, para facilitar o acabamento na fachada. Então, nós faremos as paredes diretamente aqui, em cima do desenho do pavimento superior do AutoCAD. E depois, transportaremos aqui para o conjunto onde está a residência de fato. Então, vamos lá. Aqui já. Para você usar a ferramenta, basta dar um clique aqui, olha, na ferramenta parede, ok? Olha, pode ver que o plugin vem em inglês, mas faz aí as paredes verticais. Basta dar um clique em cima e vai aparecer aqui para você essa caixa de diálogo. Então, aqui você pode marcar a espessura da parede, que no nosso caso tem 0,15 e a altura 3,24. Pode marcar, ó, 0,15 e 3,24, tá ok? Então, aqui você pode escolher também o alinhamento. Você pode desenhar a partir do centro, você pode desenhar a partir da direita e pode desenhar também a partir da esquerda, olha. Que vai considerar a linha aqui de fora e vai jogar a parede para dentro a partir dessa linha. É aqui que nós vamos deixar, tá ok? Depois, presta atenção como que é o processo. Vou clicar aqui, olha, em Create Wall, né? Para criar a parede. Então, vamos começar neste ponto aqui da escada. Então, vou dar um clique aqui e vou contornar toda a residência, tá ok? Apenas clicando em todos os cantos. Dá um outro clique aqui, deixa eu aproximar para pegar certinho. Clique ali. Aqui, olha, contornando tudo até o outro lado da parede ali da escada, tá ok? Continuando, vamos marcar agora este ponto, este ponto aqui, mais aqui no canto da escada e finalmente o último ponto. Que é este daqui, já que esta ferramenta não faz a parede curva. Então, vamos clicar aqui, olha, no final do pilar. Depois que você der o último clique, você clica duas vezes rapidinho, tá ok? Aqui. E pode ver que automaticamente todas as paredes foram levantadas e o plugin 1001 BitTools, olha, já transforma tudo em grupo. Depois, basta continuar, mais uma vez, entrar aqui na ferramenta, novamente, já está aqui na esquerda e create all novamente. E agora, nós vamos aqui, olha, para este ponto e vamos fechar aqui reto. Clicou no último ponto? Clica duas vezes rapidinho. Mais uma vez, olha aí, tá ok? Só tem que tomar cuidado que desenhará sempre para a esquerda, tá ok? Então, vamos aqui, olha, temos mais estas paredes aqui para fazer. Sempre entra na ferramenta, já está aqui, create all. Agora aqui, olha, daqui, clico no segundo ponto, clica duas vezes e a parede está pronta. Tomando cuidado com o que? Exatamente com a esquerda. Então, como nesse ponto nós estamos aqui, a esquerda é para cá e a direita é para cá. Tá ok? Então, vamos sempre começar de lá para cá. Mais uma vez, clica na ferramenta, create all. Clica no primeiro ponto, vem aqui até o segundo ponto. Cuidado aqui para não pegar a linha do frontão da pia, ok? Aí, da bancada. Clicou no segundo ponto? Daí, clica duas vezes rapidinho. Mais uma vez, entra na ferramenta, create all aqui. Clica no primeiro ponto, no segundo ponto e depois clica duas vezes rapidinho, ok? Agora está faltando apenas aqui, olha, estes pontos. Então, vamos mais uma vez. Create all aqui. Cliquei neste ponto, agora eu só venho até aqui, tá ok? E clico duas vezes. Agora, nós vamos fazer a linha deste ponto até este ponto aqui. Vamos lá? Clico na parede. Create all. Se acontecer de ficar travando essa ferramenta aí no seu SketchUp, reinicia o computador, tá ok? Um ponto lá, outro ponto aqui e clico duas vezes, ok? Então, aqui as paredes estão prontas. Só que nós precisamos apagar, por exemplo, olha, essa linha aqui. Mas não conseguiremos apagar, olha, porque são dois grupos separados. O que nós podemos fazer, então? Podemos simplesmente desassociar os grupos, tá ok? Segundo botão do mouse, desassocia tudo, olha. Todo grupo mesmo. Desassociar. Vamos lá. Desassociar. Aqui também desassociar. Aqui, desassociar. E mais esse, desassociar. Daí sim, podemos apagar a linha, ó. Vou dar aqui um clique em cima, vou apagar aqui também. O que não nos interessa. Daí eu vou dar uma limpada aqui, realmente. Deixa eu ver. Aqui, olha. Ferramenta borracha. Clico aqui, apago aqui. Aqui e aqui também. Olha a outra aqui, ó. Ah, cliquei no lugar errado, apaguei tudo. Então, tem que vir apenas aqui. Tá vendo? Olha, eu não tinha desassociado. É isso, ó. Tá em grupo ainda. Então, desassociar. Agora sim, eu consigo apagar. Tá ok. Então, acho que agora está ok. O que nós podemos fazer? Agora sim, vamos transformar tudo em grupo. Clica três vezes. Já selecionou tudo em qualquer face. Posiciona o mouse aí em cima de alguma linha e criar grupo. Agora sim, podemos trazer aqui exatamente para o ponto aqui do pavimento superior. Vamos lá, então. Olha só que estamos aqui. Vou dar mais um clique aqui nesse ponto. Ó. Primeiro seleciona o grupo, aperta o shift e seleciona também o adesento, ok? Então, vamos lá. M aqui de mover. E vamos levar aqui a nossa parede até esse ponto. Tá ok? Então, aí está o nosso desenho. Tá? Os pilares estão aparecendo? Tudo bem, não tem problema. É só a gente congelar aqui, olha. Superior pilares 15 por 15, ó. Congelou? Como eu falei para vocês. Fica perfeito. Fica sem linha nenhuma. Tá ok? Então, voltaremos na próxima videoaula para finalizarmos aqui as sacadas e também aqui o trecho de cima da caixa d'água. Tá ok? Até a próxima, então.